Desde as 5 horas da tarde, o público lotava a Feira Cultural Pará de Todas as Cores e Todas as Crenças. O último dia do evento contou com a apresentação inédita em Belém dos botos cor-de-rosa e tucuxi. Mais de 40 pessoas que se apresentam no Festival do Sairé em Santarém vieram para fazer uma pequena mostra do evento na capital. O povo de Belém merece também prestigiar esse nosso evento que é o do Sairé. Quem viu de perto o espetáculo ficou maravilhado. Muito bonita, muito bonita mesmo. A nossa cultura é muito rica e muito linda, né? A cultura de um povo é fundamental na sua história. A Feira Cultural Pará de Todas as Cores e Todas as Crenças é um sucesso. Nos 4 dias de evento, cerca de 10 mil pessoas passaram por aqui para conhecer um pouquinho mais da cultura do nosso estado. Ver o resultado, ver o retorno do público, enfim, o sorriso no rosto das pessoas, enfim, a atenção com que elas nos deram para cada um dos botos da Marujada, enfim, do Iguara lá de Marabá. Enfim, para nós foi muito legal. Eu estou realizado, satisfeito e agradeço, obviamente, ao público todo que esteve aqui nesses 4 dias. Trilogia foi o show de encerramento. Marco Monteiro, Lucinha Bastos e Nilson Chaves agitaram o público. Antônio Chaves Jornal do Pará de Todas Sistema chaves agitaram o público Realização Jornal do Pará de Milo Jornal do Pará de Podestas Apolana do Pará de Gazão Tributas